Fala aí meus queridos, para você que quer aprender a fazer maquete interativa realista no TuiMotion e na Real Engine, o curso de TuiMotion com Real Engine é ideal, é perfeito, porque através desse curso você vai aprender do zero, não só a criar ambientes realistas e interativos, não só para imagem, vídeo e simuladores de ambiente, onde você vai navegar, interagir, fazer transições, períodos do dia, abrir porta, fechar, colocar todo o seu projeto, não importa se ele está vindo, por exemplo, do Revit, 3D Max, Blender, qualquer outra tecnologia 3D, você vai aprender a da vida, e o que é legal desse curso, você vai aprender também a criar o produto final, ou seja, uma maquete interativa para a nuvem e o que é, poxa vida, digamos que seu cliente ligou de manhã, ligou numa segunda-feira de manhã e precisa do projeto para o final da tarde, dá para fazer tranquilamente, então o que acontece, você vai aprender do zero a tornar o seu ambiente, primeiro, realista no TuiMotion, funcional em nuvem, tendo funcional em nuvem, ele vai rodar tanto para a realidade virtual, tablet, smartphone, computadores, independente se o Windows, Mac OS, etc e tal, e aí digamos que seu cliente quer uma coisa mais profunda, isso tudo que eu acabei de falar, dá para entregar no mesmo dia, exatamente, eu estou falando menos de 24 horas, no horário comercial, o cliente ligou 8 da manhã, você vai entregar isso aqui tranquilamente até umas 3, 4 da tarde, ou seja, trazer o projeto, tornar ele realista, navegável e rodar em diferentes plataformas a partir do sistema em nuvem do TuiMotion, que é totalmente gratuito, aí vem a pergunta, legal, Eduardo, agora o cliente quer uma coisa mais profunda, o cliente quer poder, sei lá, pegar uma cozinha planejada, totalmente interativa, desse jeito, aonde vai ser possível, por exemplo, uma cozinha planejada, você abrir a geladeira, aí sim, aí é jogo, aí você pegou a intimidade, chegou e abriu a geladeira, é intimidade pura, abrir o forno, abrir a cristaleira, paneleiro, personalizar todo o ambiente, ou seja, ele precisa que a coisa evolua para isso, acredite ou não, dá para em 3 dias você fazer isso, através da Rewind, por isso que o curso é TuiMotion com Rewind, olha só, e sim, dá para acender o fogo, ligar a torneira, navegar no ambiente, e o projeto deixar ele pronto, não só para a realidade virtual, mas também o tablet e smartphone, é por isso que o curso de TuiMotion com Rewind é extremamente completo, vai te ensinar do zero, olha a magia acontecendo, até o reflexo no buffet, meu pai do céu, é disso que a gente está falando, poder mover itens, elementos, puxar para lá, puxar para cá, sem contar, ó, fechou, com a mobilidade, até porque é um simulador de ambiente, foi para um outro nível, passou para um outro patamar, aonde o seu cliente pode colocar a prova e ter até novas ideias, e você inclusive cortar, dropar, né, podar arestas desnecessárias no projeto, ou seja, otimizar o projeto, antes mesmo dele sair do papel, e aí é que se faz a diferença, é disso que a gente está falando, otimização de tempo, melhoria do projeto, evolução do mesmo, aonde você consegue abrir porta, acender luz, personalizar o ambiente, mover itens de um lugar para o outro, fazer transições de períodos do dia, entre outras coisas mais, o fato é que você dá um up, evolui e recebe novas aulas mensalmente, além de ter direito à consultoria, é disso que estamos falando, esse é o maior diferencial, atendemos demanda do mercado, a Camaleão atende demanda do mercado aqui em São Paulo, arquitetônicas, de grandes empresas, então você vai ter, não só direito à consultoria, via videochamada, com profissionais, com colegas de área, e aí é que se faz a diferença, você vai conseguir dar um plus aí, não só no seu portfólio, no seu trabalho, mas tem um aliado, uma ferramenta onde você consegue, não só criar ambientes realistas de simulação, mas interação com essa imersão toda, sem ser muito repetitivo, você consegue não só otimizar tempo e inclusive mudanças do projeto, digamos que o projeto seja em termos de decoração, ou em termos até de estrutura do projeto, olha a água aí, água descendo, sistema de partícula, cascatinha d'água aí descendo, você consegue até em termos de estrutura de projeto, muitas vezes modificar coisas, então você digamos que quer, poxa vida, o seu produto final, no produto final, aí no simulador o cliente pega e fala, opa, isso é melhor assim, isso muda para cá, isso é melhor fazer isso e isso de mudança, ou seja, você consegue simular, pôr a prova, através desse simulador de ambientes, pois é disso que estamos falando, prós e contras, e aí é que se faz a diferença, não estamos falando do bonitinho, porém ordinário, não, estamos falando de algo que simula diferentes aspectos, justamente para que o seu projeto, antes mesmo de sair do papel, ele receba modificações, que ele evolua, e aí é que se faz a diferença, então o curso de Tuimux com Real Engine, ele contempla isso, contempla projetos, atualizações mensais, consultoria, e o melhor de tudo, de forma vitalícia, e aí é que se faz a diferença, então se inscreva, acesse já as aulas aqui, demonstrativas, e se inscreva no canal aqui da Camarion, tá bom, vou estar te aguardando por aqui, meu nome é Eduardo, acho que foi um prazer enorme compartilhar essa dica mais com vocês, até mais.